Gente, nossas expectativas para esse poesia acústica foram reduzidas devido ao nome da música. Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vida Sem Trilhos. E se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, pode entrar, a casa é sua. Tira o sapato. Não precisa, só se você sentir a vontade. A gente tá fazendo a saga do Poesia Acústica em homenagem ao Dia dos Namorados, Dia dos Namoridos. Aí a gente vai lançar toda a sequência seguida, depois a gente retoma a nossa programação normal. Se você tá desesperado porque tá sem classiqueira, tá sem risco, tem aquilo. Depois de terminar isso, bom. Chupa o dedo. Hoje estamos no 5, Poesia Acústica 5. Mas devido ao nome da música, estamos um pouco desanimados. O que anima um pouquinho é que a gente viu que tem o Dom L na música. E o Dom L, ele costuma fazer umas músicas muito caroíssimas. Fica, Bela. O Yoke já tá... Ele tá rebolando o popô. O Yoke já tá mostrando o popô dele pra... Bom, não vamos... Vamos tentar julgar o menos possível antes de começar a música. Já julguei. Já julgamos, já falamos aqui. Mas eu acho que vai surpreender. Se Deus quiser. Vou dar uma chance. A Pini Apple tá surpreendendo com esse projeto Poesia Acústica. Fica o popô com 12 minutos de popô, gente. É muito popô. Sem mais delongas, eu só coloco o fone e partiu. E é no remix ainda mais. É remix, até que é remix. Então eu vou pôr no remix. Vamos lá? Três, dois, um, foi. Rodare. Crash Mike. É um... Como chama? O quê? Velho Oeste. É foda entender que acabou. E o popô não é mais meu. Meu pai não é mais teu. Amor, que pena. Zoado. Querida, quando eu acordo é uma bad fodida. No rádio deu uma airima, risa. Sou brega, faço juras, volto atrás. Ah, um delistão, que da hora. Ah, olha nos meus olhos e vem. Sou mega cena acumulada. Aceita esse convite, meu bem. Te peço um drink e vou pra casa. Olha nos meus olhos e vem. Chamei um Uber na balada. Venho com saudade de Caipan. Tomar um drink lá em casa. Ele tava no 1, né? Você errou e eu também se paro e ainda te amo muito tanto, mas porém a vida que eu levo não dá pra ser de ninguém. Não, minha linda, a gente se deu bem, mas depois só brigou. Você errou e eu também se paro e ainda te amo muito tanto, mas porém a vida que eu levo não dá, não dá. Menina, eu lembro de você dançando, lembro como a gente ficou se olhando, esse seu jeito doce me deixou pensando, querendo um minuto da sua atenção. Eu louco fui me aproximando, você cheia de marra foi se entregando, quando eu vi já tava até imaginando, nós dois juntos indo pra outra dimensão. Pena, não acabou bem, brigas sobre ontem, nós ia ter um neném, viajar pra Londres, ser feliz igual J, junto da Beyoncé. Desculpa se eu errei, é que eu ando longe, longe de problemas, de caô, de falsidade. Só quero ficar tranquilo com a minha liberdade, honrar minha família, meus irmãos prioridades, conquistar o mundo e dominar todas as cidades. A gente se deu bem, mas depois só brigou, você errou e eu também se paro e ainda te amo muito tanto, mas porém a vida que eu levo não dá, não dá. Ontem eu lembrei da gente, do que a gente viveu, girassol pra iluminar meu jardim, que daqui pra frente não tem essa de você e eu. Ahha! A música e não justifica Olha o tamanho desse bumbum Acheleiro o PPM Corpo, gela, perna, treme Eu e ela, Parker James Subi nas paredes de um salão, juro Você não precisa ver futuro É que eu sou o futuro Fruto disso tudo que vivemos Dos momentos legais que tivemos Nessa vida mais ou menos Que tivemos ou teremos Onde chegaremos? Nem nós dois sabemos Caminhos e cruzes Eu só quero nós dois bêbados Em um lugar qualquer Vamos embora Se tiver vontade, vem Mas saiba, você já não é minha metade Pra felicidade depender de ninguém Ou de papel assinado com a liberdade Ou eu confesso Fiz sem pensar no depois Eu confesso Cara, esse cara é bom, né? Muito bom Vai lá Por dentro sofrendo Sorrindo pras lentes Chapando pra esquecer a falta que sente Pra te fazer ciúme Pus o short mais curto e foi pra rua Pra ter seu perfume Dormia com a camisa sua Ela cansou de viver de imagem Esconder a dor Pra quem não deu valor A fila no dobro Seguiu o baile de salto 15 Batom vermelho Amor De mal com você De bem com o espelho Amor De mal com você De bem com o espelho Ei Prima sobe Ela quer descer Prima sobe Ela quer descer Foi paixão Hoje é só por prazer Mais um Final de semana Quer bater perna na rua Quem sabe se apaixona Pronta pra sair Quase seminua Hoje é pra perder a conta De quantas saideiras Viu que a noite reserva Corpo a corpo Suadeira Muita erva e bebedeira Muita erva e bebedeira Mais um final de semana Com jeito de quem quer fazer besteira Amor De cabelo solto ela tá solteira Louca Se distrair com outras bocas Nem um juízo e pouca roupa Hum Se tiver vontade Vem Mas saiba Você já não é minha metade Pra felicidade Depender de ninguém Vou de papel assinado Com a liberdade Pra provocar você 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 Nem juízo e pouca roupa Pra provocar você Pra provocar você Pra provocar você Pra provocar você Vai Dom Elão Se vai de roler com o último bom malandro Vem comigo mami Somos uma estipe em extinção Arara vermelha na esquina Mico leão no beco De peça na cinta Leva de garça branca Pra cima Pra onça pintada Fechar os plaquês do dia É uma selva de pedra E animais loucos Nesse endereço Onde ama é adereço E a rivalidade entre iguais Viram almas ao avesso Atendendo a interesse Que a voz É uma olhada É uma olhada Que isso É uma olhada Que isso É uma olhada A voz É uma olhada Onde nós sejamos o comando Pagando as comandas com as garopas Pra onde as garopas não vão Onde o gasto sempre vale o gosto O sal do teu subor Nessa carne crua Tempera a mistura Nas curvas é o máximo fogo É brilho de pérola escura Num copo a penumbra Um sol de salvador Distorce a janela do quarto Em sombras de dali vem lapidado O cabo da arte Cara, ele tem muita referência Muito, ele é muito inteligente O cabo do salto e um gole de champanhe A vida no ápice O salto do alto do vale No ar do seu íntimo errático Na estrada, sentido, cidade do êxtase Brisa de ácido Difícil é não ser vicioso Eu e você tipo a vida no máximo Nossa, ele brilhou mais que qualquer um O vocabulario dele é muito extenso velho É muito bom Que bom Eu e você tipo a rapida Então, esse tipo É um telefone que eu Eu e você tipo Que bom A gente foi comer no jabô Que bom Ah Que bom Ah Baby, o que houve entre nós? E do nada, solidão, toma conta Outra noite, outro hotel, outra conta Te procurei, você disse que tava pronta Ver sua foto na parede e me desmontar Na vida tudo vai, eu vou voltar Você não vai estar quando o dia chegar Pensei em coisas pra justificar Mas hoje eu vou deixar o som falar Você veio me dizer que não vem Hoje deixei minha casa arrumada Tudo pra você, só pra você Pra ela também, mas hoje só pra você Então olha nos meus olhos e vem Preta, você faz isso tão bem, muito bem Então não sai de mim até o fim Quero do início até o fim Então não vai ficar Tudo que você quer e eu fiz Tudo que você pediu eu dei Mas tu jogou meu amor no abismo Dividiu o que era dois pra três E eu bem que tentei te fazer feliz Do jeito que te amei não vai existir Outra igual demora ou vacilou, perdeu Se doer não faz mal porque tu escolheu Me separei, segui o baile Se tu achou que eu ia sofrer amor Pra mim tá suave Mas não, ela canta muito, velho Caraca Foi você, quando todo mundo é E quem não for ainda vai ser Me separei, segui o baile Se tu achou que eu ia sofrer amor Pra mim tá suave Consciência tá tranquila Quem errou Foi você, quando todo mundo é E quem não for ainda vai ser A noite é longa E esse é meu momento Gato não tá satisfeito Eu só lamento Mulher não manda em homem Homem não manda em mulher Se quer ser respeitado aprende Eu pode meter o pé Tá tudo no meu nome Pega tuas coisas e some Pode levar teu celular Já foi quitado ontem Trabalho, sou independente Põe assim no seu lugar O que eu faço é porque eu gosto Eu não nasci pra te agradar Olha nos meus olhos Sou mega cena acumulada Olha nos meus olhos e vem Olha nos meus olhos e vem Sou mega cena acumulada Aceita esse convite, meu bem Tivesse um drink e vou pra casa Olha nos meus olhos e vem Chamei um Uber na balada Vinha com saudade e cai bem Tomar um drink lá em casa Começou ele sozinho Acabou ele sozinho Que massa, mano Nossa, diferente É É É É o que, Isa? Não, a música em si É boa Só que aí o começo dela É tipo de término Tal E aí que a pessoa Tá terminada E aí fica lá Loucona Querendo Tanto homem quanto a mulher E aí Eu não me Caracterizo assim muito Dessa parte Mas O Dom L Amassou Ai, isso nem me surpreende Porque não tem uma música Que ele não amassa, né Cara, mandou muito bem No meio de uma música Que eu tava tipo assim Ai, poxa Sem expectativa, é Eu acho que eu nunca mais Vou ouvir essa música Eu acho assim Agora eu acho que eu vou Ouvir ela de novo Só por causa do Dom L Eu acho assim Que comparado à expectativa Que eu tinha Por causa do nome Ela surpreendeu Foi bem melhor Foi melhor Agora tiveram Rappers Não sei se todos São rappers ou não Mas tiveram pessoas Que fizeram rimas Tipo, versos bons Tiveram pessoas Que fizeram versos o quê? Mas que não é nem A qualidade da rima E do verso Tipo Não, é a mensagem, né É a mensagem, exatamente Tipo, tem coisa Que eu não sou muito É nem a favor ou contra É tipo, só Que eu fico meio Sim, sim Não, eu não cantaria isso, né É claro Porque não é Minha filosofia de vida E pronto E acabou Mas é, comparado ao nome Surpreendeu É, comparado ao nome Surpreendeu muito E Dom L Dom L, cara Obrigado Nossa Falou muito bem Muito bem Ele até falou alguma coisa Que eu até assustei Assim Porque normalmente Ele Eu não tenho certeza Se ele é totalmente cristão Mas nos raps dele Ele fala sobre Deus, né Na maioria dos raps E aí ele fala Até alguma coisa assim Que eu falei Nossa, esse é o Dom L Falando um negócio dele Não, ele não fala Uma coisa cristã não A maioria dos músicos dele Ele fala Só se for alguma coisinha Assim, só Bom, enfim Ele fala alguma coisa Tipo, eu não vou julgar A verso dele Fica uma coisa em outra Que ele falou Porque tem que pegar Tem que pegar a vibe da música Também, né Não, e ele Tipo, fala de extinção Aí fala de um monte de animal Que tá em extinção Sim Vai botando essas Referências no meio Aham Nossa, e um monte de coisas Do Brasil De brasilidade Último bom malandro É, ele fala que ele é O último bom malandro Tipo, sem malícia Sem, tipo Que é mesmo um negócio sério É, e tem até, tipo Essa história do bom malandro, né Ele fala Vamos desreproduzir a terra Disperdiçar o amor em Vênus Látex não teremos guerras Em látex só nós veremos Eu entendi que essa parte Era referente a camisinha, né Sim, sim Tipo, aí Só nós veremos Porque a gente não vai reproduzir Porque a gente não vai Colocar mais pessoas no mundo Pra brigar, pra fazer guerra Sim Então eu falei Nossa, o que O cara pegou uma referência E nem forte É, não É que eu acho que Nesse momento Ele queria, tipo É Colocar o amor em si No pedestal, né E não O resto O amor dele E da pessoa que tá com ele É, exatamente Sim, sim Um amor, né Não o amor Um amor Entendi Mas, legal Legal, legal Vamos ver as próximas Qual que é A seis Qual que é o nome Vai falar Era uma vez Seu bundão Era uma vez Era uma vez Vai ficar pra próxima Bundão não tá comigo não Aqui E ela não tem bunda Orochi, Bob McQueen Ah, de novo Felipe Rett Dovei chamar Acho muito Seu nome Felipe Rett e Orochi Pedem bastante no canal Mas A gente viu o Orochi Só na final, né Que ele disputa com o Sid Não sei Acho que a gente viu Em algum favela vivo É, a gente viu Em algum favela vivo Que tinha muito alto túnel Eu não gostei É, exatamente Bom, gente É isso Por hoje É só Pessoal Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixa um like Ativa as notificações Pra desbloquear o próximo vídeo Você tem que dar o like E se inscrever E se inscrever Dá uma olhada lá no Instagram E também Segue o Arroba Chama no Job Nosso parça Da vinheta Da hora E todo o design do canal Na verdade Um design Das carambolas Toda essa tela Que você tá vendo Aqui A vinheta Tudo É O nhoque Ele que fez também Foi ele que fez o nhoque Não O nhoque Quem fez Foi Deus Uma pitadinha De pentelhagem Olha aqui Ele é exatamente A nossa aventura A parte caramela Preto e vermelho E a parte preta Parece vermelho Ele tá ficando empresário De outro Ficando sugestura Gravando os vídeos Ficando louco Do canal É isso galera Se vocês gostaram Então fortalece o canal Deixa o like Se quiser ser membro Clica no botão Seja membro E saiba mais E até o próximo vídeo Tchau